E olha só, a gente tem acompanhado esse caso desde a quinta-feira. E no último sábado, o corpo de Lívio Santos, de 16 anos, foi localizado após intensas buscas na barragem do Bizerro, em José de Freitas. O jovem desapareceu nas águas após uma forte chuva, enquanto praticava canoagem junto a outros colegas. O nosso repórter, Emanuel Pereira, foi ao local e conversou com os familiares. É o que você acompanha agora. Uma população inteira se uniu com a esperança de encontrar um jovem sonhador ainda com vida. No olhar das pessoas, o sofrimento se transformou em lágrimas à medida que o tempo passava e o adolescente Lívio Sales continuava desaparecido. Para os professores e colegas do projeto Iporanga de Canoagem, Lívio era um atleta inspirador. Ele não gostava de ver uma pessoa triste, tipo assim, uma pessoa quieta. Ele sempre gostava de deixar a pessoa alegre, falar coisas que deixavam a pessoa bem. Se a pessoa estava mal, ele estava lá. Ele sempre gostou de ajudar as pessoas. Infelizmente foi uma perda que a gente teve. Estamos todos sensibilizados, né? Porque ele faz parte dos filhos da gente também. Então é como se fosse filho nosso, entendeu? A gente se coloca no lugar da família, a gente sente a dor da família. É um choque, né? E mexe muito com todo mundo, especialmente com os outros meninos também. Porque o livro era aquele que era o mais experiente, já está há mais tempo, né? E tudo isso deixa todo mundo abalado, né? Então é um tempo da gente parar e refletir um pouco, né? Emocionada, dona Raimunda Sales, mãe do adolescente, segura as medalhas de bronze conquistadas com muita dedicação pelo seu filho. Livio estava em sétimo lugar no ranking nacional de canoagem e almejava conceder uma vida melhor à família por meio do esporte e dos estudos. O Livio, ele, de uns dois anos pra cá, ele se dedicou mais à canoagem. Ele sentiu vontade de crescer na canoagem. E tanto que agora, meio recente, nas férias dele, o Livio estava treinando duas vezes por dia, manhã e à tarde. Chegava com a mão ferida, porque ele queria crescer na canoagem. Mas sem deixar o sonho dos estudos dele. Mas os sonhos foram interrompidos por uma fatalidade, enquanto ele praticava o esporte que mais amava. O corpo de Livio Claudinei Sales Santos foi encontrado no último sábado, dia 17 de fevereiro, na barragem do Bizerro, em José de Freitas. O adolescente estava desaparecido desde o dia 15 de fevereiro, quando uma forte chuva atingiu o local enquanto ele praticava canoagem. A comoção tomou conta de José de Freitas, a 54 quilômetros de Teresina, quando a morte do garoto foi confirmada. O corpo foi achado por Juarez, que ofereceu todo o suporte à família e amigos de Livio durante os dois dias de buscas. Quando foi hoje pela manhã, eu peguei o stand-up. A água estava tranquila, tudo calmo. E aí dei uma volta, uma circulada nas imagens da barragem, por volta de 5h30 que eu saí daqui, e me deparei com o corpo do outro lado já. O lado que ele estava caçando lá, já era outro sentido, totalmente diferente. E aí encontrei para cá, nessa região aqui, por volta de 6h30 para as 7h. Outros dois adolescentes e um professor estavam na companhia de Livio quando tudo aconteceu. Somente o jovem não conseguiu se salvar. O corpo dele foi retirado pelos bombeiros e levado ao Instituto de Medicina Legal em Teresina. Livio morava nesta casa, no centro da cidade, com o irmão adotivo, o pai e a mãe. Dona Raimunda não conteve o choro ao falar sobre o quanto ele era um filho exemplar. E relatou as principais recordações de Livio durante sua breve passagem pela vida. Ele tinha muita vontade de crescer, meu filho. Muita vontade de crescer, de ter uma vida melhor. Porque ele sabe que a dificuldade que eu tenho e que eu, com ele, para me dar o que ele queria, mas ele era conformado. Mãe, quando a senhora puder, a senhora faz isso por mim, inclusive na quinta-feira, ele disse, mãe, a senhora não fez minha matrícula do cursinho. Eu disse, Livio, não vai dar para mim pagar agora. Então, vamos deixar para o meio do ano. Ele disse, pois ligue pelo menos para a tia, para guardar minha vaga. A mãe também afirmou que o garoto vai deixar uma lição de amor, respeito e dedicação aos moradores de José de Freitas. O Livio veio para ensinar a gente a amar e ele amar também. Que tristeza, né? O relato dessa mãe, um relato tão dolorido. A TV Antena 10 deixa aqui a sua solidariedade, os sentimentos, a família, aos amigos, a região de José de Freitas como um todo. O Livio, que era uma promessa aí da canoagem aqui do Piauí, com destaque em competições nacionais, mas deixa esse legado, principalmente de amor, como a mãe dele citou. Aí nessa reportagem brilhante, feita pelo Emanuel Pereira.